Olá meninas, vou fazer mais um vídeo para vocês. Vou mostrar para vocês um modelo de unha esponjado e feito só desenhos com tinta Nankin preta. Antes de eu mostrar para vocês como é que faz essa unha, eu vou só falar um pouquinho da minha unha, que é esmaltes que eu fiz na minha unha na quarta-feira passada, hoje é terça. Eu já fiz um vídeo já mostrando para vocês a dica desse esmalte prata. Eu passei embaixo de todas as unhas o esmalte, até dá para ver aqui, pelo cantinho aqui, que tem esmalte prata embaixo. Então assim, amanhã vai fazer uma semana e olha só como faz durar. E o esmalte que eu passei em cima é vermelho. Então assim, se vocês têm cliente que o esmalte sai rápido da unha, passa esse esmalte prata da Top Beauty. Somente esse esmalte prata da Top Beauty. Já tentei outras cores de esmalte prata. O que acontece? Eles são muito grosso e quando vocês vão passar o esmalte em cima, principalmente um vermelho, ele não cobre, fica parecendo prata. Ou o esmalte em cima fica cintilante. Então assim, esse esmalte prata ele é bem fininho, é uma dica bem boa que vocês podem aproveitar e que com certeza a cliente de vocês vai amar. Faz durar bastante o esmalte. Então vamos lá. Essa unha da cliente foi passado, em todas as unhas foi passado uma mão do esmalte branco real da Top Beauty. Essas outras unhas eu já fiz o esponjado pra mim começar a fazer o desenho e não ficar um vídeo longo. Vou mostrar pra vocês como é que faz essa técnica do esponjado. Usando quatro cores de esmalte. Começar com o Leblon da Top Beauty. Todas as cores da Top Beauty. Começar com o Spa da Top Beauty. Eu amo fazer o esponjado com os esmaltes da Top Beauty que ele fixa super bem, fica as cores bem bonitas. A esponjinha é aquela esponjinha queijinho, que a gente usa todos os lados dela e depois eu ainda rasgo no meio pra usar dentro dela. O esmalte agora que eu usei aqui foi o Flor de Jacarandá e agora aqui é o Flor Azul Cerrado. Então faz quatro camadinhas com o esmalte na esponja, encosta na unha da cliente e faz como eu já ensinei vocês em vários vídeos. O esponjado só dando leves batidinhas. Vou fazer mais uma vez. Como a gente vai trabalhar só com o nanquim, não esqueçam de passar a base fosca. As outras unhas já estão todas foscas, tá? O que eu faço nessa unha? Eu pinto as dez unhas com branco, faço o esponjado, passo a base fosca, tiro o borrado e depois que eu tiro o borrado que eu começo a fazer o desenho, tá? Aí a base fosca já tá bem seca. Como aqui eu não tirei o borrado, porque eu fiz a decoração na outra unha, a base fosca já tá bem seca. Passa os esmaltes por cima do que vocês já passaram e só dá leves batidinhas. Aqui tá prontinho. Pode usar quatro cores, cinco cores, as cores que vocês preferirem. Sempre fazer uma combinação de cor que fica bonita. Já vou passar aqui em cima dessa unha, porque depois eu vou decorar em cima dela a base fosca. A base fosca que eu tô usando é a base fosca da Top Beauty. Eu uso a base fosca da Top Beauty, da Blanche, da Hitz também. São bases foscas que são muito boas. Então, aqui. Prontinho. Vou guardar aqui todo esse material. Vamos começar com o desenho. Pincel fino detalhes. Pegar o meu pratinho aqui com papel manteiga. Vamos trabalhar somente com o nanquim preta. Que é essa nanquim aqui, da Acrylex. O pincel é o pincel fino detalhes. Esse daqui é o pincel que eu dei uma cortadinha nas cerdas dele. Deixei ele um pouquinho mais fininho. Pra fazer esse traço tem que ser o pincel um pouco mais fino. Aqui tá o pincel. E como vocês podem reparar em todos os meus vídeos, eu sempre acabo usando os mesmos pincéis. Então, assim. Tem que sempre cuidar do pincel pra vocês não estarem usando o pincel poucas vezes e tendo que estar comprando de novo. Então, vamos começar com a unha do meio. Só aqui, bem no meio dela, faz a bolinha. Aqui, meninas. A dica pra esse desenho ficar bonito. Mão leve e só trabalhar com a pontinha do pincel. Que essa unha vai ser toda de contorno, tá? Então, vou fazer uma pétala de uma flor. Aqui. Faz a bolinha do meio pra vocês terem a base. Faz outra aqui. Aqui. Essa florzinha, eu vou fazer ela somente com quatro pétalas. Molha sempre só a pontinha do pincel com o nanquim. Encosta. Deixa eu puxar ele lá de cima. Aqui. Faz a pétala. Quatro pétalas nessa flor. Aqui, bem do ladinho da unha, eu vou fazer mais uma pétala. Como eu falei pra vocês, a mão bem leve e só com a pontinha do pincel. Aqui eu vou fazer mais uma pétala. Vou esperar secar um pouquinho. Aqui na pontinha da unha, eu vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma pétala, só que vou fazer redonda. Duas pétalas redondinhas e mais uma. Aqui vai ficar uma florzinha com pétala redonda. Aqui dentro dela, só com a pontinha do pincel, vou só puxar um risquinho delicadinho. Nessa daqui também, só um risquinho bem delicadinho. Mão bem leve. Aqui, vou fazer mais uma pétala. Um pouquinho maiorzinha. Aqui nessa pétala daqui, eu vou puxar um risquinho no meio. E vou só fazendo aqui voltinhas. Aqui, mais uma. Também só fazendo risquinhos pra ficar folhinha. Aqui em cima da florzinha, vou fazer só um risquinho de um galhinho. Aqui em cima dessa, só um risquinho de um galhinho. Vamos para a outra unha. Aqui, essa unha é uma unha diferente da outra, tá? E todas elas desenhadas somente com nanquim. Aqui eu vou fazer meia voltinha. Já faço uma dentro da outra. Aqui eu vou puxando ela daqui de baixo, bem maior. Esse aqui é um modelinho de desenho que eu tô fazendo. Mas vocês podem usar as atividades de vocês e fazer vários contornos pretos. Aqui, eu vou fazer... Arabesco bem grande. Aqui, só fazendo voltinhas. Aqui na ponta da unha, mais um. Faz uma bolinha bem grande. E dentro dele, vai fazendo os arabesco. Aqui na ponta da unha também, mais um. Ó, tem que cuidar pra não molhar muito o pincel com o nanquim, pra ele não ficar grosso. Aqui eu já vou pegar tinta preta, não nanquim, tá meninas? Tinta preta. Vou fazer, preencher com bolinhas, em volta desse babadinho aqui que eu fiz. De um lado. E aqui, do outro. Aqui embaixo, aonde eu fiz o arabesco, também, vou só fazer uns detalhezinhos de bolinhas. Aqui em cima, também. Vão usando a criatividade de vocês. Agora, aqui, nessa unha de cá, eu vou fazer modelinho de flor. Também, vou começar aqui desse lado. Vai ser só três pétalas, aqui no canto. Aqui de um lado. Faz três folhas, aí vocês podem fazer bem grande. Aqui. Aqui. Aqui na pontinha da unha, eu vou fazer também mais uma flor. Só que daí, eu vou fazer ela desse lado aqui. Quando eu postar a fotinho da unha pra vocês, vocês vão ver. Eu troquei o lado da unha. Mas, depois, na fotinho, vocês vão ver que vai ficar bem legal também. Da outra mão, eu fiz o desenho. Esse desenho, eu fiz nessa unha e esse nessa daqui. Então, o desenho é o mesmo, tá menina? Só tá trocado o lado da unha. Aqui, eu vou fazer mais uma folha. Aqui, mais uma folha. Aqui, mais uma folha. Os risquinho dentro. Os risquinho dentro. Aqui, também, não esquece dos risquinho. Apoia bem a mão, bem firme, pra vocês conseguirem fazer esses desenhos. Aqui, só faz um risquinho. Prontinho. Aqui, eu já vou aproveitar a tinta preta e vou fazer bolinhas aqui nesse espaço. Aqui onde eu puxei os galhinhos. Aqui onde eu puxei os galhinhos. Não façam as bolinhas com nanquim, porque ela demora pra secar. Então, vocês têm que usar a tinta preta. Eu uso a tinta preta da linha da Nature Colors. Vamos para o dedinho mindinho. O dedo mindinho, eu vou fazer dois babadinhos, só. Aqui pra esse lado. Aqui pra esse lado. Aqui dentro dele, um arabesco. Aqui, eu vou fazer um arabesco também um pouco maior. Se vocês quiserem fazer esse modelinho de unha só com arabesco também, ele fica lindo. Porque esse efeito de esponjada é muito bonito. E, geralmente, se for pra fazer essa unha... Agora, eu vou pegar aqui o preto. Pra fazer essa unha, meninas, vocês têm que usar tons mais claros de esmalte, tá? Muito fluorescente e ele fica muito carregado. O bonito é ficar assim, ó. Uma unha mais clara embaixo. Aqui, vou preenchendo com bolinhas. E fazer o preto em cima. Porque só o preto, ele já fica bem carregado. Aqui. Vamos agora pro dedão. O dedão é a mesma coisa, tá, meninas? Do que o dedo mindinho. Geralmente, todas as decorações... Eu nunca posto foto do dedão. Por quê? O dedão é sempre o que eu faço no dedo mindinho. É o desenho do... Do dedão. Então, aqui. Deixa eu fazer aqui mais um. Deixa eu fazer aqui mais um arabesco. Aqui, desse daqui, eu não vou colocar ali dentro o arabesco. Vou só fazer... Preencher com bolinhas. Eu vou tirar o excesso depois do esmalte com palito e acetona. Quando eu terminar de passar o palito e acetona, eu já vou passar o protetor da cor. Porque todas as unhas já vão estar secas. Agora, eu só vou dar o acabamento. Aqui, meninas. Isso aqui é pedrinha de estrais. Esses potinhos aqui, ó. São potinhos que eu uso pra colocar as pedrinhas. Vocês podem comprar eles na casa da embalagem. A colinha. Vou usar a colinha da Firsty Kiss. Que é aquela colinha que eu uso pra todas as pedrinhas. Vou colar nessa unha. Aqui na florzinha. Em todas as florzinhas aqui que eu fiz, eu vou colar a pedrinha. E só nessa unha aqui, eu vou colocar uma também. As três unhas vão ficar com pedrinha. Encosta. Pega um palitinho. Encosta o palitinho na cola. E já coloca. E essa cola aqui é muito boa. Não solta as pedrinhas de jeito nenhum da unha. E sem contar como que fica lindo, né? Aqui mais uma. Aqui mais uma. Pega o palitinho e já dá uma apertadinha já. Pra fixar bem. Olha só que charme que ficou, meninas. Deixa eu só mostrar pra vocês a unha da cliente pronta. Olha só como que tá a unha da cliente pronta. Todo esse material que eu usei aqui, eu tenho à venda na minha loja virtual. Que é o site da esmalteria neabelasunhas.com.br O protetor da cor, o finalizador que eu passei em cima, é esse aqui da Fina Flor. Que é aquele de 60ml. Que é muito bom. Seca a unha da cliente, ó. A unha da cliente já tá seca. Faz durar o esmalte e não borra. Então, todo esse material que eu usei, eu tenho à venda na minha loja virtual. É a minha página do Facebook. É a esmalteria neabelasunhas. Neabelasunhas, do Instagram, neabelasunhas. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostam.